Somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo, mas dentro de nós vivem entre 4 e 10 trilhões de micro-organismos. Isso dá para a gente ter uma ideia da proporção desses pequenos seres vivos que estão dentro de nós. Os principais são bactérias que possuem importantes funções de defesa e localizam em maior proporção, 95%, no nosso intestino grosso. Representando aproximadamente 0,3% do nosso peso corporal. A desregulação do microbioma intestinal está associado com muitas condições de saúde. E hoje eu vou falar de duas delas, que são a obesidade e a demência. A obesidade tem sido associada a alterações no microbioma intestinal. Comparados com indivíduos magros, aqueles com obesidade apresentam diferenças no microbioma, tanto em termos de composição quanto em termos de funcionalidade. No nível funcional, indivíduos com obesidade apresentam capacidade diminuída de conjugação da superóxido redutase, que é um importante antioxidante em comparação com as pessoas não obesas. Os mecanismos pelos quais os micróbios intestinais e seus metabólitos interagem no contexto dos distúrbios metabólicos, não estão totalmente elucidados. Mas uma revisão científica realizada por pesquisadores da Bélgica mostrou a importância de alterarmos nossas escolhas alimentares para influenciar positivamente a composição dessa microbiota e das substâncias produzidas pelas bactérias. O motivo é que vários desses metabólitos inflamam o intestino, e essa inflamação é um gatilho para várias doenças e para o ganho de peso. A saúde intestinal influencia a produção de hormônios, de peptídeos, de neurotransmissores, que impactam o sistema nervoso central, o apetite, a ingestão de alimentos, o metabolismo de glicose e de gorduras. Nossos genes contribuem com 41% da nossa variação de peso. Mas a obesidade é uma doença multifatorial que é influenciada, para além da genética, também pelo estilo de vida, por doenças como o hipotireoidismo e, claro, pela composição da microbiota. A capacidade de modificar essa microbiota, essa composição, em direção a um ambiente metabólico mais favorável, por meio da modulação alimentar, faz com que o diagnóstico da disbiose e o tratamento da disbiose intestinal seja um alvo bem atraente para que a gente possa regular positivamente as alterações de peso. Por exemplo, mulheres que ingerem maiores quantidades de fibra são menos propensas a ganhar peso do que aquelas que ingerem pouca fibra, mesmo que consumam aproximadamente a mesma quantidade de calorias. As fibras alimentam as bactérias probióticas e este aumento leva a maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, os quais são menos associados às alterações desfavoráveis no peso corporal. Sem ácidos graxos de cadeia curta, o intestino fica mais vazado, como nessa figura aqui, e podem aparecer sintomas como prisão de ventre ou diarreia, desregulação da comunicação intestino-cérebro, com aumento da ansiedade, com aumento de episódios compulsivos da alimentação. A desregulação da microbiota intestinal, a disbiose, também pode desencadear uma endotoxemia metabólica, contribuindo para doenças como a tireoidite de Hashimoto, que vai desacelerar o metabolismo e contribuir para mais ganho de peso e falta de energia. Para o intestino saudável, precisamos tratar essa desregulação. Estudos mostram que esse tratamento reduz os níveis de endotoxinas, melhora a sensibilidade à insulina ou perfil glicêmico, contribui para a atenuação dos níveis de colesterol e triglicerídeos e para o controle de peso. Além disso, a desregulação da microbiota também contribui para a demência. Como assim? Bem, a nossa microbiota é a única, sendo influenciada por vários fatores, como vimos, especialmente a genética e a dieta. Essa microbiota possui um genoma próprio, que de tão grande é considerado por muitos como nosso segundo genoma. O microbioma intestinal representa o somatório de todos os microorganismos ali presentes, além do seu genoma e dos fatores ambientais do seu habitat. Além disso, os nossos genes interagem com o nosso microbioma. Cada pessoa, segundo sua própria genética e microbioma, pode reagir de forma diferente aos alimentos consumidos. Estudos tentam mostrar como as pessoas diferem em sua microbiota com base em alterações no próprio material genético. Todos os cromossomos possuem genes que influenciam o metabolismo de nutrientes e a composição da microbiota intestinal. A identificação de associações entre a genética humana e o microbioma intestinal e a exploração de suas interações podem fornecer informações sobre o papel do microbioma em doenças complexas e impulsionar o desenvolvimento de terapias para modular o microbioma em busca de uma melhor saúde. Como nós não podemos mexer na nossa genética, a melhor maneira realmente de modular a microbiota intestinal continua sendo a dieta. Mas é interessante saber como é esse nosso microbioma. Então, com tecnologias de sequenciamento do genoma inteiro, é possível entender quais são os filos que possuem mais facilidade de se instalar em cada pessoa. Esse aqui, por exemplo, é o resultado do meu teste genético. A composição da microbiota influencia a saúde e a doença, no trato digestivo e fora dele. No meu caso, o filo mais representativo não é de bactérias, mas é o Euryarqueota, que é muito diverso e inclui micro-organismos que sobrevivem em temperaturas extremas, em quantidades altas de sal e enxofre, são micro-organismos que produzem mais gases e que frequentemente estão associados a doenças inflamatórias intestinais. Chamou-me também a atenção que o filo de bactérias lentisfareae aparece em grande proporção e isso também não é muito comum. Porém, não é tão mal assim, uma vez que esse filo é comum em pessoas com melhor qualidade de sono, e eu realmente durmo muito bem, e uma alta flexibilidade cognitiva. As actinobactérias são um filo gram-positivo, de organização filamentosa, é um filo também bem diversificado e, na maioria das vezes, composto de bactérias aeróbias, ou seja, que utilizam oxigênio, e também não costumam estar em grande quantidade no intestino, mas são fundamentais para o equilíbrio da microbiota. Nesse filo estão as famosas bifidobactérias. As proteobactérias estão muito ligadas a doenças intestinais e extraintestinais, fazem parte desse grupo bactérias gram-negativas, como as espécies Escherichia coli, Salmonella e Helicobacter. O filo bacteroidetes, que abriga os bacteroides, é muito importante para a regulação da função endotelial e redução da inflamação local. Pacientes com Alzheimer, por exemplo, parecem possuir uma menor proporção de bacteroides e uma maior proporção de outras bactérias, como lactobacilos, bifidobactérias, ou seja, uma proporção alta entre firmicutes e bacteroidetes, pelo menos na população japonesa, de acordo com esse estudo aqui de 2019. Por fim, nós temos os firmicutes e fazem parte desse filo os diferentes tipos de lactobacilos. No trato digestivo, os lactobacilos produzem ácidos que favorecem o meio e contribuem para uma boa colonização probiótica. Em conjunto com outras espécies de micro-organismos, ajudam a manter a imunidade. No filo firmicutes está também a espécie Clostridium difficile, uma bactéria muito associada à colite e relacionada ao uso de antibióticos. Esses dados que eu estou te mostrando da minha avaliação genética do microbioma foi feita na empresa FullDNA e ele apresenta os genes que favorecem ou desfavorecem a colonização por cada um desses filos apresentados e suas respectivas espécies. Mostra, por exemplo, que em meu caso, a colonização por Clostridium difficile não é comum, o que é bom. O objetivo do painel genético é possibilitar uma melhor identificação de desequilíbrios microbianos do ponto de vista genético. É muito útil para quem tem doenças inflamatórias intestinais, para pessoas com autismo, que apresentam frequentemente transtornos do trato gastrointestinal, para pessoas com síndrome de Down, pelo maior risco de Alzheimer. Agora, o teste deve ser usado com outras ferramentas clínicas, bioquímicas e de análise de consumo alimentar para um diagnóstico mais adequado e para a possibilidade de relacionamento com questões de saúde e doença. O objetivo é reduzir a quantidade de bactérias capazes de produzir metabólitos, como a trimetilamina, que está associada, por exemplo, às doenças cardiovasculares, aumento de risco de trombose e também de Alzheimer. Esses testes são muito novos, provavelmente você não tem o seu, mas aqui vai uma dica. Para melhorar a composição da sua microbiota, aumente o consumo de compostos fenólicos. Esses compostos fenólicos são uma classe de compostos químicos com um grupo hidroxila ligado a um anel aromático. Esse nome aromático existe, pois essas substâncias nos vegetais possuem aromas característicos, possuem cheirinhos característicos. E essas substâncias são capazes de modular a microbiota intestinal, ajudando no tratamento da disbiose, o que pode trazer grandes benefícios em termos de saúde. Abaixo você consegue ver alguns exemplos de compostos fenólicos e alimentos que os contêm. Os compostos fenólicos são divididos em flavonoides, taninos, ácidos fenólicos, estilbenóides, lignanas, cumarinas e tirosol. Feijão, chá verde e brócolis são fontes de flavonoides, maçã, uva, cacau, cereja, morango, café, laranja e canela fontes de taninos, pera, belingela e maçã fontes de ácidos fenólicos, uvas roxas, açaí e pistache fontes de estilbenóides, soja, linhaça, lentilha e repolho de lignanas, pêssego, alcaçuz e camomila de cumarinas e azeite de oliva de tirosol. Então, comece o dia já de forma bem saudável e vá variando o seu cardápio ao longo de todo. Então, varie o seu cardápio ao longo de todo o dia, ao longo de toda a semana. Seu intestino vai agradecer a sua saúde também, seu cérebro também.